Hoje vamos falar sobre o Valentine de Arpia, um espectro exclusivo por enquanto por eventos, podemos adquirir ele apenas por Troca de Gêmeas Limitada no momento que eu estou gravando esse vídeo, junto com o Zero, Iki do Anime, Auraune e Giganto, todos esses personagens por enquanto são exclusivos lá na Troca de Gêmeas Limitada. E sim, esse evento custa aparecer, como vocês podem ver também, nem o Iki do Anime está disponível aqui, e provavelmente o próximo Clássico Arca of Legends de Likaun também deve aparecer na vibe de, por enquanto, P2I e futuramente incluindo ele nesse pacote de Gêmeas. Então se você não tem algum desses personagens no momento que eu estou gravando esse vídeo, ou ainda não tem eles depois que já saiu esse evento, vai ter que aguardar aí que às vezes demora meses para eles ficarem disponíveis por eventos. Então como o vídeo é do Arpia de Valentine, nesse vídeo você vai conferir 5 motivos para pegar ele nesse evento. Bem-vindo, Cavaleiros da Amazonas, a mais um vídeo do canal do Né, Insane, que é a Oi, então bora conferir o que o Arpia de Valentine é o Valentine de Arpia, é o Valentine de Arpia, né, corrigindo o nome dele aqui, pode oferecer para sua conta. Então bora lá, primeiro motivo, mais crítico, menos crítico. Ele tem essa aplicação desses dois buffs, né, ou debuff, no seu ataque base ele consegue reduzir aí a resistência de crítico do inimigo, ou seja, você vai ter muito mais chances de causar crítico naquele alvo. Você seleciona lá, vê se o inimigo tem uma resistência de crítico aí interessante, que, tipo, se o inimigo ele tiver uma resistência de crítico alto, obviamente, alguém que causa crítico no seu time pode plopar um pouquinho no dano, a Yoro de Xion adora galera de crítico baixo, beleza? Então ele consegue reduzir até 100 pontos no nível máximo por ataque e dura por duas rodadas, isso aí é um diferencial, dependendo da sua estratégia, pode até ser, principalmente se você der duplo ataque para ele, beleza? E ele também consegue se autobufar com crítico, aqui é somente ele, quando o Valentine acerta um golpe crítico no inimigo, você perder máximo é reduzido em 10%, mas ele ganha 9% de multiplicador de crítico e 100 de crítico físico. Aqui é interessante essa skill também, tá na level 5, que ele é todo sim, ele é interessante, tá, referente todo level 5, somente até que base aí que pode ser lero lero. Mas, tipo, se você consegue dar duplo turno para o Valentine, já que ele é personagem de custo mediano, né, custo 1 aí, ele, para cada vez que ele vai causando crítico, ele ainda aumenta mais o seu dano, beleza? E aí a gente vai para o motivo número 2, explosão de crítico. Então, o Explosão Infernal dele é um ataque que tem um multiplicador de dano no level máximo que pode alcançar até 630%, quando estiver errado, 45 vezes 14, né, que é 1 mais 13, aqui, tá certo? Ou seja, pelo custo 1 de energia, ele também tem um ataque S, de ataque físico, é um dano até interessante para um classe A. E se você tem build aí que precisa de crítico, por exemplo, pelo Divino, Honrada, vai acelerar bastante. E como vocês perceberam, para cada crítico que ele acerta também, ele vai reduzindo os seus pontos de vida. E você pode utilizar isso com algumas estratégias. Por exemplo, um dos combos que dá para você utilizar ele é o Narciso, porque ele vai ficar com menos pontos de vida, muito fácil, e você poderá combar ele também com o Shum de Armadura Divina, que como ele vai ficar com os pontos de vida muito baixos, acaba que ele vai ativar o Narciso com um efeito muito alto. Então, fica o Kombi aí que você pode utilizar com o nosso amigo. E também, de alternativa, você pode utilizar o Shum de Saburo, que não é aquela minha recomendação inicial, beleza? O Shum Divino é o melhor para o Valentine aí também. Então, ele tem o potencial de combos, mas se você jogar ele por jogar, talvez ele não vai ser tão efetivo aí na combi. Agora vamos falar do seu motivo número 3, Buffer. Cara, ele consegue buffar o seu time com a oferenda de arpia. Então, é uma outra jogada que você pode utilizar ele de sacrifício. Você coloca ele literalmente no seu time para ser sacrificado e buffar toda a sua formação. De preferência, formação voltada para ataque físico, como eu já citei. Mas aqui não vai ficar apenas para o bônus do nosso amigo Milo Divino e até mesmo para o nosso amigo Adamantz. Ele também poderá ser utilizado com outros atacantes físicos que, se critar, vai causar um dano legal. Um Impinus Critano vai ser interessante. Um Rada, que é meta, Critano também nos seus ataques depois que ele falece vai ser interessante. A própria exclamação de Atena, principalmente com Milo, né? Do Atos Físicos 2 ou até mesmo o golpe de exclamação de Atena poderá critar e causar muito mais estragos. Como vocês puderam verificar, ele é muito voltado para buffar mesmo o time de ataques físicos. E para fechar, né? Se você está pensando aí em sacrificá-lo para buffar, por que não o Guilty? Isso mesmo. A cara que gosta de sacrificar o próprio time, chama Guilty aí que ele vai ficar naquela tara. Agora vamos para o próximo título, o número 4, para você poder investir aí no Valentine, que seria ele é o Crassiato. Depois que você desbloqueia esses personagens, eles poderão sair nas gemas avançadas, tá certo? Então por isso, mais uma vez, é importante você pegar esses personagens lá no evento. E se você ainda não conhece eles, vocês estão ligados, vai ter vídeo nos cards para todo mundo, caso você ainda não conheça eles, o seu potencial. Mas voltando aqui ao Valentine, ele é um Crassiato, você não vai precisar gastar livros azuis nele. Então o meu já está dessa vibe aqui, com zero livros azuis. Para fechar, o motivo número 5. Cara, o Valentine tem uns vínculos até interessantes. É bom reforçar que você nunca olha os vínculos na página do Valentine, na tela do Valentine. Você tem que olhar nas outras telas dos outros personagens. Que poderão ou não ter vínculo com ele. Por exemplo, o Lyme já não tem vínculo com ele. O Radamanks, que eu acho que vai ser a melhor opção apresentada aqui, olha só. Tem vínculo, você vai aumentar ainda o PV do seu Radar. O Pano Valentine. Também temos o Lune, né? Com a vinda do Dooku Divino. Não sei como será o destino do Lune, mas tem aí o Lune com o seu vínculo. E também o Faró, que eu consegui identificar aqui. Se eu esqueci alguém, deixe aí nos comentários, beleza? Agora eu vou mostrar um pouquinho da gameplay, do formato dele de atacante, né? Que você pode beneficiar, por exemplo, o Radar. Mas ele também tem potencial de dano aqui. E eu estou usando com o Blindoshun Divino. Mas nessa gameplay, ele vai mostrar o que ele é capaz de causar de dano. Com o seu custo 1 de energia, ele pode causar um dano de um Kano, até mesmo mais com Shura, né? Vamos ver aqui o tanto que ele vai causar de dano nessa gameplay. Ó, ele foi aqui, ó. Olha só. O tanto de dano que ele já bateu no nosso amigo Kano. E lembrando aí no Classe A, então... Normalmente Classe A tem um dano mais defeituoso, podemos dizer assim, no mesmo. Então, ok, aqui, ó. Ele já buffou aqui, já deu vários críticos nele aqui também. Forma de build também dele. Já vou apresentar pra vocês. E depois a gente vai fazer uma gameplay. Então, ok, ele vai dar o seu segundo ataque também, ó. Estou no granulador do Tanatsu aqui, ó. Está no granulador do Tanatsu, ele está de Narciso aqui, tá ok? Só que acabou que ele conseguiu curar tudo de novo, porque eu estou usando o curandeiro no time. E ele ativou bastante aí. Só ele ativou duas asas, se eu não me engano, na roda da 1. Mas como ele estava bem falecido, ele com um tapinha faleceu. E aí o Hada já deu aquela mintada com buff de críticos bem melhor do que ele tem naturalmente, né? Com os Cosmos, Build, Status, enfim. Falando um pouquinho de Build de Valentine, cara, ele é totalmente focado em críticos. Os Cosmos que tiverem críticos aqui, você pode dar preferência. E que também tenha ataque físico, né? Então vamos colocar aqui, por exemplo, um Lanças Chamas e uma Víbora, né? Que dá efeito crítico. São as melhores opções do meu conceito, né? Talvez Memphis, não sei se Memphis seria interessante. O Lunar é diferente, né? Você vai de acordo com o meta. Com o que você vai querer proteger aí o seu personagem. Cristal de Fogo, que é uma Build mais difícil. Mas pode ser também uma Pérola de Naga ou até mesmo uma Lealdar, que se você quiser votado para o crítico. Lembrando que ele tem uma Build mais suicida também, então tem que ver com o que você vai querer build a ele. Mas acho que a Pérola de Naga seria uma coisa bem interessante mesmo, que ele perca aí um pouquinho do crítico. Depende do tanto subatributo que você vai conseguir. E referente a Cosmos, ele é um dos raros que eu acho que vale a pena colocar Khan, que aumenta as energias aí, dependendo da sua estratégia. E vou tentar fazer uma gameplay agora pra vocês. Ele equipado com esse Cosmo, mas também Narciso, Quimera ou outros Cosmos voltados para dano. Fechou? Enquanto a galera entra no campo de batalha, não esquece de deixar a cara moral. Dê o like, a sua inscrição e se possível compartilhar. E se você ficou animado aí em pegar o Valentine, né, mesmo que você não upa esse personagem, porque classe A, atacante, né, DPS, ele tem que ser a Wicked, é bem obsoleto comparado aos S, mas ele tem uns vínculos, né. Então, por exemplo, se você usa o Radar, aí é uma opção bem interessante. Se você usa o Lune, usa o Faraó, eu, por exemplo, uso bastante o Faraó, já vai ser interessante. Então, trocar a Build aqui do Dilt, vamos ver se vai funcionar ou não, né. O HB com o time de Dokkan aqui, o negócio aqui vai ficar tenso. Pô, velho, esse Yoga aqui, infelizmente, ele deu uma propada. Vou pensar, só se derem algum milagre aí, ataque em ar e tal, no Dilt. Então, vamos tentar agora fazer o combo, fiz a alteração aqui, coloquei o Cosmo-Kan no Valentine e diminui o speed do meu Yoga Dourado, pra ver se vai funcionar ou não. Vou botar aqui no Tune, vamos abrir a colocar na Júnior, ele vai colocar na Pandora aí. Mas, enfim, a Pandora também a gente se ver com ela depois. Porque quanto mais na frente você coloca na fila, mais chances do YP no que tem de gritar, de grito, entendeu. Vamos com o Orfeu ajuda aqui também. Vou botar o combinho. Aqui, inclusive, né, hoje sai o brilho da Maiora de Pavão, né. Outro combinho do Yoga Dourado, que deve chegar aí pra galera zoar em dezembro. Se você não viu, vou ver se eu deixo no táxi também, né. Além dos outros personagens classeados, os outros quatro, né, o novo, mais um três, dois ventos. Vou deixar a Maiora de Pavão também, pra você não tenha visto, tá, que deve chegar aí em dezembro. Não tem dezembro, né, mas assim, ela já bloqueou a cultura, né. Eu acho que eu tô com quatro ou cinco aqui, hein. A Belém já deu oito ali. Eu já volto a curar, vamos colocar aqui na Pandora. Eu tô com quatro de energia, eu vou gastar dois de energia aqui. Vou esperar mais dois. Tá, é a primeira vez que eu faço o teste do Cosmo, o Cosmo não funcionou. Enfim, todos os preços e costos. Tem um sobredor de energia aí, o meu Milos tá bufadíssimo. Meu Whipnos também tá bufadíssimo, pra gritar aqui mais fácil. Ela já deu onze. É a primeira vez que eu tô com quatro de energia aí, ó. É a primeira vez que eu faço ounun. Então, já puxamos a noso e dar uma prozida aqui, né. Vamos lá. Dá um critou o Tim, roubado. Bom, na verdade dá uma critada aí, ó. Agora foi... Agora foi o idoso, hein. Mas, enfim, vamos agora tentar finalizar aqui. Deixa eu ver, vamos... No Milos, quer mais papel? Agora a gente vai dar ataque em aro Já buffado pelo Guilty O estrada vai começar agora Vamos aqui no Orfeu Vamos aqui que Nada faleceu E aí meu Milo já chegou aí Buffadíssimo de Guilty E é isso aí um pouquinho Da gameplay do nosso amigão Lembrando que aqui o Milo Já fica causando crítico direto Então no meio do buff dele não funciona Tão bem no Milo Divino Mas ele serviu como oferenda A menos que seja outro aliado que faleça Esse Khan aqui Não o aliado que você... ele né Acho que deve ser isso Obviamente poderia ser o Hadamanks Por exemplo, o lugar do Milo Só que aí é porque eu estou usando o Yaga Dourada Yaga Dourada e Mila Então é isso Cavaleiros da Amazon Um pouquinho da gameplay do Valentine E de algumas cartelhas que você pode utilizar ele Obviamente quando eu conseguir deixar o meu 1555 Eu pretendo fazer aquele vídeo Aquela live pra vocês Com o gameplay dele Pra vocês verem o potencial dele no DG De qualquer forma Agradeço muito aí pela sua audiência Para mais vídeos que você está ligado Vai ter o sindicato do Noscax Tem isso aí na tela Valeu e fui E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto